Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar a vocês como deixar 1ms o teu mouse, 1ms o teu teclado e 1ms o teu controle, certo? É muito bom rapaziada, isso faz uma diferença enorme, vocês vão perceber jogando, e mano, isso vai ajudar demais vocês E vamos pro vídeo, espero que tá ajudando vocês aí de alguma forma Rapaziada, eu acabei quebrando o meu pulso jogando futebol Eu vou fazer os bagulho um pouco mais lerdo, porque eu quebrei o pulso e mano, fiz a cirurgia antes de ontem, tá ligado? E tal, e é isso, vamos começar aqui, vocês vão aí na desk, eu deixei o linkzinho aqui pra vocês Vocês vão fazer o seguinte, vocês vêm aqui ó, Raidus BF Zip, tá um clique nele Vem aqui, 366 MKB, tá ligado? Rapidão, tu faz o download Aí tu vem aqui, clica em download, rapidão, já veio aqui, se tu não tiver o Winrar, pelo amor de Deus, né? Nem preciso coisar, mas qualquer coisa eu deixo aí na desk o Winrar Provavelmente você vai ter o Winrar, tá ligado? Puxou para de trabalho aqui, o que que você fez? Botão direito, extrair aqui Esperou, rapaziada, vai extrair um monte de coisa que eu fiz aqui, tudo vai ser tudo do arquivinho, certo? Que esse daqui é o driver que a gente vai usar Vocês pegam o que? Vocês podem fechar esse Winrar aqui, apagar E vocês puxam tudo pra essa pasta do driver, certo? Fechou, deixou aqui no cantinho, clicou duas vezes, beleza Aqui rapaziada, vocês vão no setup, certo? Esse daqui é o programinha que a gente vai usar, e pronto, setup, abriu, clicou sim, que apareceu Pode fechar o explorador de arquivos, e aqui é o programinha que a gente vai usar, que vai ajudar demais a gente Então vamos começar Primeira coisa que você vai fazer, lá em cima vai estar escrito Mais, certo? Vocês estão vendo aqui Clicou, vem em USB Clicou USB, suave, apareceu tudo do USB aqui Provavelmente vai ter o teu controle aqui, tá ligado? Tipo, aqui o meu tá o mouse, dispositivo teclado, a webcam O meu controle, rapaziada, meu USB, meu cabo USB, ele acabou estragando Então eu não vou conseguir fazer o controle Mas vai aparecer o controle, vocês vão fazer a mesma coisa que fazendo teclado e no mouse, tá ligado? A mesma coisa Então é isso Vocês vão fazer o que, primeira coisa? Vocês vão aqui, ó, em default, da onde você quiser, tá ligado? Eu vou querer do mouse e do teclado da webcam, eu não vou precisar Então eu vou fazer o que? Do mouse Default Clicou aqui Só clicou uma vez, tá ligado? Vem aqui embaixo, onde tá escrito default Clicou Vocês vão botar 1000 Hz, certo? Vocês vão aqui, ó Filter on device Clicou Aí vai aparecer o IEzinho aqui em cima E vocês vão clicar em install service Install service É, instalar serviço Clicou Pronto, fechou O teclado já foi O teclado não É, o teclado já foi O teclado? Não, o mouse já foi Agora vamos pro teclado O teclado aqui, ó Embaixo aqui tá escrito teclado Teclado, tá ligado? Clicou aqui Default Fez a mesma coisa Veio aqui 1000 Hz Filter on device É, instalar serviço Pronto Fechou, rapaziada Já tá 0ms Tudo Pode fechar se você quiser Então, pra você que é controle, tá ligado? Vai aparecer aqui USB Composite Device Aí aqui vai aparecer No Default Não sei o que E aqui vai aparecer O controle Algum bagulho de controle Aí tu clica Vai fazer a mesma coisa Que tu fez no teclado Ou no mouse No controle E, mano Tu vai tá jogando com Zero de 0ms Não, tu vai jogar com 1ms Mano, vai ser uma delícia, velho Tu vai ver a diferença enorme, velho Se não tão ligado A diferença que faz, velho E é isso, mano Se quiser aqui, ó Fechou Pode abrir o Fortnite de vocês Jogar tranquilinho Com 1ms no controle No mouse Ou no teclado O teu mouse nem precisa ser 1ms Pra conseguir botar 1ms Assim no jogo, tá ligado Rapaziada Se vocês quiserem Que eu ensino A instalar o O Time Revolution É só botar aí na Desk Que eu ensino bem de boa Pra vocês E é isso, mano Espero que vocês gostaram Do vídeo Que ajudou de alguma forma Vocês E, mano Deixa o like aí Se inscreve E... É isso, mano Os comentários de vocês Eu tô lendo todos Que tá na Desk aí, mano Na descrição Na descrição não Nos comentários, né Tô lendo tudo, 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 tudo E eu tô muito feliz Nos comentários Vocês tão elogiando bastante E isso dá mais vontade De gravar Tá ligado E muito obrigado Por tudo Que vocês fizeram Deixa o like Se inscreve aí, mano E é nóis Precisando de mais alguma coisa Deixa aí na Desk Desk não No comentário Que eu vou tá fazendo pra vocês Um abraço Falou Tchau Tchau